Programa A Hora é Agora, programa de jornalismo sério e competente, na comunicação, Robert Lancoquim, falando por você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, em especial aos que ouvem o nosso programa A Hora é Agora. Hoje é terça-feira, vinte e seis de agosto de dois mil e quatorze, estão faltando aí cento e vinte e sete dias para acabar este ano de dois mil e quatorze. Agora em Tocantinópolis são sete horas e cinquenta e um minutos, e neste momento estamos iniciando o nosso trigésimo quinto programa aqui pela Rádio Sucesso FM. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher e o Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Também é o Dia da Independência da Malásia, Dia da Namíbia e Dia das Forças Armadas na Turquia, onde é feriado. Aqui no Brasil é aniversário da cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E também é comemorado o dia da inauguração do estádio de futebol governador Alberto Tavares Silva, em Teresina, no Piauí, que foi construído no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e setenta e três, completando então quarenta e um anos de construído. Hoje, para quem não está lembrado, ou para quem não sabe, é a quinta noite de festejo em honra a São Raimundo Nonato, no povoado Folha Grossa, aqui de Tocantinoplas. O festejo que se iniciou no dia vinte e dois, no último dia vinte e dois, e segue até o dia trinta e um de agosto, se eu não me engano. Tem como objetivo espiritual fortalecer a união entre as comunidades e os devotos de São Raimundo Nonato. E o objetivo concreto é a construção do muro nas laterais da igreja e adquirir microfones sem fio para esta igreja. O tema de hoje é São Raimundo, defensor dos fracos, e os noitários são as comunidades Santíssima Trindade, no Alto da Boa Vista, Santo Antônio, no Alto Bonito, São Victor, na Vila Padre César Ilele, e Nossa Senhora do Rosário, no povoado Passarinho, que é Palmeirópolis. Vale lembrar ainda que, nesse programa de hoje, estamos aguardando a presença no estúdio da Rádio Sucesso, aqui, a líder do movimento que iniciou uma greve na educação da cidade de Aguiar Nópolis. Se a representante grevista comparecer aqui, faremos a entrevista na segunda parte do nosso programa. Estamos aguardando. Nós vamos agora para o nosso Momento Notícias, e na sequência eu volto com algumas notícias importantes, importantes para todos os nossos ouvintes desse programa, que já é considerado um dos sucessos desta Rádio Sucesso FM. Vamos para o nosso tradicional Momento Notícias, eu volto em instantes. Robert Lancoquim, falando por você. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são oito horas. Oito horas em ponto. Hoje nós começamos o programa de cima da bocha. Os dias estão aqui no estúdio comigo. Já quero avisar aí a dona Maria Raimunda que, na hora que terminar aqui o nosso programa, a gente vai sair daqui da Rádio Sucesso, direto para a cidade de Palmeiras do Tocantins, onde a gente vai dar uma ajuda lá para a dona Maria Raimunda construir a tão sonhada bandinha na casa dela lá, que a dona Maria Raimunda é uma das nossas ouvintes assíduas aqui da Rádio Sucesso FM. Ela não escolhe programa não, ela escuta é todos. Pode aguardar aí, dona Maria Raimunda, que daqui a pouquinho a gente está chegando aí, tá? A promessa é de eu, o Zulis e o Velho Dida. Vamos dar uma visitada aí na cidade de Palmeiras do Tocantins, para ver como é que está a situação do município, porque a maioria desses prefeitos abandonam as suas cidades nessa época de eleição e deixam a população às mínguas aí, saem pedindo voto. Aí é a hora da população revidar. Então, daqui a pouco a gente está chegando no povoado, ô, lá em Palmeiras do Tocantins, desculpem, onde a gente vai visitar a dona Maria Raimunda. O Agissé estava aqui agora há pouco, já saiu, uma Ruzulia já ligou para ele, já deve estar voltando. Então a dona Maria Raimunda pode ficar tranquila, que é já que a gente chega aí na cidade dela. Eu tenho aqui algumas notícias importantes para apresentar para vocês e, primeiro, eu tenho uma que aconteceu lá numa cidade maranhense chamada Passo do Lumiar. Essa notícia eu até coloquei lá no Toc Notícias também. Então, eu quero que todos os ouvintes, em especial a dona Maria de Jesus, lá do povoado Cachimbeiro, que disse que está esperando visita de alguns candidatos, que prometeram muitas melhorias em seu povoado, lá no povoado Cachimbeiro, e ela disse que quando chegar certos candidatos, ela vai passar umas e outras na cara deles. Então, dona Maria, só discute aí o que foi que uma maranhense lá de Passo do Lumiar fez com o vereador que apareceu na rua dela para pedir voto para os candidatos a deputado e para governador. Quero que vocês escutem aí atentamente o que aconteceu lá em Passo do Lumiar. Passo do Lumiar. Passo do Lumiar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tu fez aqui? Aqui foi eu, foi eu, foi eu. Tu nunca fez corra nenhuma criança boa. Então o vagabundo me tirou. Tu nunca te manifestou agora, agora tu quer te promover depois que eu estou fazendo. Porra de topa. Ele vai para fora de topa. Porque eu que fiz, eu que fiz, eu que fiz. Não, a minha obrigação é mostrar, mostrar o que é que está mostrando, você está fazendo o que você não fez, você tem nada aqui, vai embora, eu ia dormir na chileira, seu ladrão, só quer roubar os outros, imagino, comprou voto aqui na rua, estou ganhando porque estou comprou voto, seu ladrão. Está aí, essa discussão aconteceu lá na cidade de Passo do Lumiar, no Maranhão, então a notícia diz o seguinte, a dona, a mulher que expulsou, ajudou a expulsar o tal vereador que foi em busca de voto lá na cidade, ela disse, para quem não ouviu, vai embora daqui que tu não fez nada aqui, seu censurado, Tu cria vergonha na tua cara, seu ladrão, essa frase aí foi ouvida em alto e bom som por todos, lá na rua, onde o vereador Arquimário Reis Guimarães, de 44 anos, que é conhecido pelo apelido de Marinho do Passo, havia ido pedir voto para o então candidato a governador Lobão Filho. O Marinho do Passo, que é do PP, que foi eleito na última eleição com 806 votos, ficando em sétimo entre os mais votados, apareceu no bairro conhecido como Residencial Carlos Augusto, na cidade de Passo do Lumiar, no Maranhão. Ele foi lá no intuito de pedir votos para o candidato a deputado estadual José Max Pereira Barros, conhecido como Max Barros, do PMDB, e também para o candidato a governador Lobão Filho, que é também do PMDB. Ao entrar no bairro com um carro de som propagandeando as candidaturas dos dois citados, começou a confusão, pois alguns moradores perderam a compostura ao avistarem o parlamentar visitando as casas do residencial atrás de votos. Os moradores pediam para que o camarista fosse embora da localidade, o xingando, e Marinho do Passo ainda tentou se defender dos insultos, dizendo que o início de uma obra de asfaltamento das ruas teria sido um requerimento seu ao prefeito Josemar Sobreira Oliveira, o professor Josemar. Ao ouvir as desculpas do vereador, os moradores ficaram mais irritados ainda e passaram a gritar palavras de baixo calão, pois estes afirmaram que o serviço só foi feito por causa da reivindicação da própria comunidade. A cena foi toda gravada e postada no YouTube e também está sendo disseminada na rede social Facebook, que já possui milhares de visualizações. e também compartilhamentos e curtidas. No vídeo dá para ver nitidamente uma moradora empurrando o camarista e dizendo vai embora daqui que tu não fez nada aqui, seu pé. Tu cria vergonha na tua cara, seu ladrão. Então, gente, este episódio mostra o quanto a população está cada vez mais revoltada com a cara de pau de alguns políticos e lideranças que vendem a peso de ouro o tão precioso voto das pessoas. Eu já havia falado isso aqui no nosso programa A Hora é Agora. Então, eles fazem todo tipo de negociata, uns pegando dinheiro, outros pegando carros e outros saem atrás do voto apenas no intuito de conseguir empregos fantasma para seus parentes e aderentes. Então, vocês têm que ficar atentos, seus eleitores. Eu, pelo menos, pode ter certeza que ninguém me ilude, não. Toda hora chega proposta de candidato que não tem vergonha na cara. Eu digo os candidatos de fora porque eu daqui já me conheço e sabe que não adianta vir com conversa mole de dinheiro aqui para cima de mim, não. Porque o pouco que eu ganho, mesmo passando, a vez aperto, dá para me manter tranquilo. Até porque diz que eu não vou viver muito por causa do programa, que não sei o quê. A Rádio Pião comenta que eu não vou viver muito. Então, eu não estou muito preocupado também com fazer, arrecadar dinheiro para me ficar juntando, não. Quem tiver espalhando, juntado dinheiro aí, quem estiver preocupado em juntar aí, faça a sua casinha. E lembre-se que quando você for lá para o buraco onde todo mundo vai, não vai levar um centavo. Vai ficar só os herdeiros aí sorrindo e esperando passar pelo menos sete dias para comemorar. Alguns deles comemoram até antes. Então, gente, é aquela história. O eleitor tem que começar a pensar não só nele, ele tem que lembrar do vizinho, entendeu? Tem que lembrar dos problemas do vizinho, o vizinho do lado, o vizinho do bairro, o vizinho da cidade, que também é considerado um vizinho, porque nós todos somos vizinhos aqui, que moramos em Tocantinópolis, por exemplo. Então, todo mundo tem que ficar atento. A dona Maria lá do Caximbeira, Maria de Jesus, já tinha me ligado aqui antes e tinha falado que ia fazer exatamente isso. Ela não ia, ele ia aguardar um certo candidato ou candidata que prometeu melhorias lá para o povoado Caximbeiro e até agora nada. Mas a senhora está certinha, dona Maria de Jesus, tem que cobrar mesmo, porque o voto não é brincadeira. Você dá um voto errado, passa quatro anos para consertar esse erro e às vezes torna errar novamente. É aquela história, se vende por migalhas. Depois fica se queixando. Eu já havia falado antes e vou tornar a repetir. Prestem atenção no voto de vocês, porque depois que votar errado, ficar ligando aqui no programa, a hora é agora, para estar chorar me engano e receber mal resposta, não vai dizer que é eu que sou ignorante, não. O ignorante foi você que não soube escolher o seu próprio candidato. Agora eu vou continuar com a divulgação dos nomes dos presidentes, mesários e secretários convocados para trabalhar nesta próxima eleição, que trabalharão nas sessões que fazem parte da nona zona eleitoral com sede aqui em Tocantinópolis. No programa de ontem, eu divulguei aqui os convocados das cidades de Aguiar Nópolis e Angico. E agora irei divulgar a lista de convocados das cidades de Luzinópolis e Nazaré. Fazem parte aqui da nona zona eleitoral. Então, vamos primeiro para Luzinópolis, município 73520. Essa numeração é do TSE. Local de votação 1015, escola estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, sessão 45. Eliane Pereira da Costa, presidente da mesa. Gilberto Ferreira de Souza. É Gilberto ou Gilberto? Porque está com GUI aqui, então eu tenho que falar de dois jeitos. Primeiro mesário, Gilberto Ferreira de Souza. Tânia de Souza Rocha, segundo mesário. Danilo Gomes dos Santos, primeiro secretário. Jaqueline, sessão 46, presidente da mesa. Jaqueline Souza Silva. Primeiro mesário. Elisandra Pereira Araújo Souza. Ou então, Elisandra Pereira Araújo Souza, que é o primeiro mesário. O nome Elisandra ou Elisandra está escrito com S, então eu não sei qual a pronúncia. Estou falando as duas. Segundo mesário. Elisandra Carvalho de Jesus e Priscila Maria de Araújo Silva, primeiro secretário. Seção 94, presidente da mesa, senhora Rita Baiana, Baiano Penha. Se eu não me engano, eu conheço a Rita Baiana. Primeiro mesário. Mery Lúcia Ferreira Lima. Segundo mesário. Nuriele Moraes Lima. E primeiro secretário. E primeiro secretário. Joyce Leia Rodrigues de Araújo Silva. Seção 104. Presidente da mesa. Líbia Soares Sá. Primeiro mesário. Maria Iracy da Silva Cortella. Segundo mesário. Josemi Batista de Souza. Primeiro secretário. Antônio Carlos Souza Lima. Seção 115. Mônica Carvalho de Guimarães e a presidente da mesa. Deusileia Valadares dos Santos. É a primeira mesária. Diana Barbosa Sobrinho. Segunda mesária. Lourdes Maria Pereira da Silva. Primeira secretária. Seção 139. 154. Caliane Noleto de Souza. Presidente da mesa. Andréia Gonçalves Rodrigues. Primeira mesária. João Ribeiro de Carvalho Neto. Segunda mesária. Louraci Alves. Primeiro secretário. Seção 155 e 107. Neres Ângela Costa Meneis de Abreu. Presidente da mesa. Rosileia Marques Veras. Primeira mesária. Maria Rivangela Rodrigues da Silva Costa. Maria Rivangela Rodrigues da Silva Costa. Ou então Maria Rivangela Rodrigues da Silva Costa. Segundo mesário. Claudia Aguiar de Oliveira. Primeiro secretário. Local de votação. 1031. Escola Municipal do Broco. Sessão 107. Presidente da mesa. Raimundo Vanei Gomes da Silva. Primeiro mesário. Manuel Messias Moreira da Silva. Segundo mesário. Marli Alves da Costa. Marli Alves da Costa. E primeiro secretário. Lígia Raimunda Bandeira de Moraes. Agora vamos passar para o município de Nazaré. Nazaré tem muitas sessões. É o município número 948. 38, 38, Nazaré. Local de votação. 1082. Escola Estadual. Dom Cornélio Chizini. Sessão 64. Presidente da mesa. Doriana Batista dos Anjos. Primeiro mesário. Francisco Márcio Maia. Segundo mesário. Catarina de Souza Lima. E primeiro secretário. Claudênis de Oliveira Gomes. Sessão 65. Presidente da mesa. Luana Maciel de Araújo. Primeiro mesário. Maria Inês da Silva Costa. Segundo mesário. Fabrício Pérez da Luz. E primeiro secretário. Edilson Costa Viana. Sessão 117. Manuel Edelvis Pereira da Silva. Presidente da mesa. Primeiro mesário. Rafrézia Martins da Silva Costa. Segundo mesário. Fabiana Nunes Lima. Primeiro secretário. José Francisco da Silva Filho. Local de votação. 1074. Escola Estadual Domingos de Castro Ribeiro. Sessão 53. Presidente da mesa. Emerson Gonçalves Vaz. Primeiro mesário. Eduarda Santina da Silva. Segundo mesário. Valdine Alves de Souza. Ou Valdiné. Aqui está com Valdine com E no final. Segundo mesário. Valdine Alves de Souza. Ou Valdiné Alves de Souza. Primeiro secretário. Faelma Matias Rodrigues. Sessão 54. Ana Meire da Silva. Presidente da mesa. Primeiro mesário. Catiane Maria Ferreira da Silva. Segundo mesário. Ieda de Jesus Souza. E primeiro secretário. Maria Cícera Marques dos Santos. Sessão 55. Presidente da mesa. Marcina de Souza Fernandes. Primeiro mesário. Rayana Pereira Conceição da Silva. Segundo mesário. Misael Pereira da Silva. Primeiro secretário. Valdiné de Souza Lima. Sessão 56. Lucidalva Dias da Silva Souza. É a presidente da mesa. Primeiro mesário. Cíntia de Castro Muniz. Segundo mesário. Maria Solange Pereira dos Santos. E primeiro secretário. Lázaro Pereira Miranda. Sessão 57. Presidente da mesa. Manuel de Souza Viana. Primeiro mesário. Arlete Maria Silva Araújo. Segundo mesário. Gilson de Brito Souza. Primeiro secretário. Iranilde Rodrigues de Aquino. Para quem começou. Ligou o rádio agora. Estes são os mesários convocados da cidade de Nazaré. Anteriormente. Eu havia lido. Os mesários convocados da cidade de Lusinópolis. Então vamos continuar. Sessão 58. Presidente da mesa. Andréa dos Santos Araújo. Primeiro mesário. Marinalva Cirqueira de Souza. Segundo mesário. José Fabiano Aguiar dos Santos. Primeiro secretário. Cátia Rosa Alves Barros. Sessão 63. Presidente da mesa. Cícero Lima Chimango. Primeiro mesário. Vaxon Pereira Costa. Segundo mesário. Maria Dilva da Rocha Almeida. E primeiro secretário. Vanderleia Marinho de Castro. Sessão 81. Antônia Marilene Brito de Queiroz Torres. É a presidente da mesa. Eliane Alves dos Santos. Primeira mesário. Rosiane Cardoso Noleto. Segundo mesário. Elisete Moreira de Castro. Primeiro secretário. Sessão 88. Eva Orlanda Souza Alves. É a presidente da mesa. Olívia Ribeiro da Silva. Primeiro mesário. Raimundo Nonato Silva Barros. Segundo mesário. Mércia de Carvalho Ribeiro. Primeiro secretário. Sessão 101. 121. 131. E 142. O presidente da mesa dessas sessões. É Ana Lúcia Joaquim da Silva. Presidente. Primeiro mesário. Camila Marielle Borges de Oliveira. Ou então Camila Marielle Borges de Oliveira. Primeiro mesário. Segundo mesário. Gil Sivânia Dias Correia. Primeiro secretário. Gleison Fernandes Moreira. Sessão 109. Presidente da mesa. Antônio Eliesio da Silva. Primeiro mesário. Ana Paula Galvão de Souza. Segundo mesário. Maria de Laene Salles de Melo. Primeiro secretário. Maria Sônia Vieira da Silva Almeida. Sessão 122. Presidente da mesa. Luana Pereira da Cruz. Luiz. Primeiro mesário. Alcione Ribeiro de Araújo. Segundo mesário. Maria do Amparo Ferreira da Silva. E primeiro secretário. Marcelo Conceição da Silva. Marcelo Conceição Silva. Sessão 124. Presidente. Dauli Fátima Ponte Silva. Vou repetir porque é Dauli escrito com Y no final. Pode ser Dauli Fátima Ponte Silva. Presidente da mesa. Primeiro mesário. Laíse Lopes da Cruz. Segundo mesário. Luiz Francisco de Jesus Neto. Primeiro secretário. Francinete Oliveira dos Santos. Então esses são de Nazaré. Ainda temos ainda. Local de votação. 1112. Escola Municipal Mariano Moraes. Sessão 87. Leodene Ferreira da Costa. Presidente da mesa. Maria Gorete Silva dos Santos. Nascimento. Primeiro mesário. Daiane Moura dos Santos. Segundo mesário. Janaína Matias da Silva. Primeiro secretário. Escola Municipal Santo Antônio. Local 1104. Sessões 66 e 157. Presidente da mesa. Revilmar José Freitas de Souza. Primeiro mesário. Lucilene Gomes Barroso. Segundo mesário. Maria Divina Siqueira de Souza Silva. Primeiro secretário. Adailton Pereira do Nascimento. Esses que eu citei. São os mesários convocados. Para trabalhar nas sessões. Em Lusinópolis. E também em Nazaré. Que foi o último citado. Eu também entrei em contato ontem. Vale lembrar que esses mesários. Irão receber as cartas de convocação. E aqueles que quiserem recebê-las antecipadamente. Poderão procurar o cartório eleitoral. Concede a rua Horácio Negreiro. Lá do prédio do INSS. Nos fundos do ginásio de esporte. Aqui em Tocantinópolis. E ontem. Eu entrei em contato com o cartório eleitoral da quadragésima. Da quadragésima sexta zona. A quadragésima sexta zona eleitoral. Que abrange as cidades de Campeste do Maranhão. Lajeado Novo. São João do Paraíso. E Porto Franco. Onde eu falei com o chefe do cartório eleitoral. O senhor Domingos. Da Silva Lima. E por telefone. Nós havíamos combinado. Que eles nos enviariam a lista de convocados. Destas localidades. Para que nós divulgássemos também. Aqui no nosso programa. A hora é agora. Porém eu passei o nosso e-mail para ele. E antes de eu vir aqui para o estúdio da Rádio Sucesso. Eu ainda não havia recebido o e-mail. Com a lista de convocação. Mas vou entrar em contato com o cartório eleitoral. Fica situado ali em Porto Franco. Para ver se consigo os nomes. Para uma eventual divulgação. Eu também vou entrar em contato com o cartório. da 82ª Zona Eleitoral. Que abrange as cidades de Estreito. E São Pedro dos Crentes. Onde o chefe do cartório é o senhor Maicon Mendes Pereira. Para que nos envie a lista de convocados. Daquelas duas cidades. Para nós divulgarmos aqui no nosso programa. A hora é agora. Eu vou agora para o nosso bloco comercial. Os nossos parceiros aqui da Rádio Sucesso FM. E na sequência eu volto. Com algumas notícias importantes aqui. Para os nossos ouvintes. E também vou liberar o telefone. E ainda aguardo a presença. Da líder da greve. No município de Aguiar Nópolis. Tocantins. Que ficou marcado para vir aqui. Para uma entrevista hoje. Explicar o porquê dessa greve. Vamos para o bloco comercial. E volta em seguida. Já estou de volta. Aqui no nosso programa. Em Tocantinópolis. São 8 horas e 23 minutos. Eu tenho aqui algumas notícias. Que eu separei. Inclusive tem uma muito importante. Para aqueles que esperam o terno de suas casas. Do programa Minha Casa Minha Vida. Que inclusive aqui em Tocantinópolis. Tem muita gente. Aguardando a finalização de suas residências. A notícia diz o seguinte. Com o objetivo de debater entraves que envolvem a execução de obras do programa Minha Casa Minha Vida. Nas cidades com menos de 50 mil habitantes em alguns municípios do Tocantins. O secretário das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Glaucio Barbosa se reuniu com técnicos da pasta e o superintendente do Banco Paulista. Um dos agentes financeiros do programa. Leandro Ribeiro dos Reis. Esse é o nome do superintendente do Banco Paulista. Glaucio Barbosa ressaltou que apesar do governo do estado solicitar por meio de ação. A devolução integral dos recursos da contrapartida depositada no banco. O interesse maior é que as casas sejam concluídas e entregues às famílias beneficiadas. O representante do Banco Paulista afirmou o interesse da instituição em entregar todas as obras em execução no estado. Citando novos prazos definidos pela União publicados via portaria no último dia 20 de agosto. Além disso, Leandro Ribeiro disse que o banco está finalizando o cronograma físico das obras por município. Que será enviado às cidades tão logo que seja concluído. No Tocantins, o PMCMV Sub-50, que é o nome que eles deram ao programa onde foi feito nas cidades com menos de 50 mil habitantes. No Tocantins atende 116 municípios, inclusive aqui em Tocantinópolis, que nós temos vários casos de casas que não foram terminadas. Então, o programa atende 116 municípios tocantinenses, que possuem população abaixo de 50 mil habitantes. O governo do estado foi o proponente e entrou com a contrapartida financiada. Coube a cada município doar e regularizar as áreas. Arcar com a infraestrutura necessária, redes de energia, água e esgoto sanitário. E indicar os beneficiários, enquadrados nos critérios do programa. As instituições financeiras, habilitadas pelo governo federal, que celebraram contrato individual com os selecionados. E realizaram os pagamentos às construtoras, além de acompanharem a execução das obras. O Banco Paulista formalizou o contrato para a construção de 2.324 unidades habitacionais, via o PMCMV sub-50 no Tocantins, com recursos disponibilizados pelo governo federal da ordem de 37.634.000 reais. É muito dinheiro. Então, pelo menos há uma faisquinha, uma faisquinha no meio dessa fumaça toda que obscurece esse programa Minha Casa Minha Vida, em 116 municípios do Tocantins, inclusive aqui em Tocantinópolis. E também nós tivemos uma cartinha de uma ouvinte que nos reclamou lá da cidade de Maurilândia, pedindo informações à prefeita Leoneide, quando poderiam, quando estariam concluindo a construção dessas casas. Então, agora pelo menos nós temos uma luz no fim do túnel sobre esse problema aqui. Eu tenho uma notícia aqui proveniente da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, onde diz o seguinte, Tocantinópolis será a representante do Estado do Tocantins na reunião do selo Unicef em Belém do Pará. A cidade de Tocantinópolis, ao longo da atual administração, vem se tornando referência em políticas públicas. Por este motivo, foi a única cidade do Estado do Tocantins a atender os quesitos a serem avaliados pelo Unicef, em evento a ser realizado nesta terça-feira, 26, em Belém. O evento acontece hoje. Além de Tocantinópolis, os outros municípios que estarão sendo avaliados e que fazem parte da Amazônia Legal são Vale do Paraíso, em Rondônia, Santa Bárbara, no Pará, Boa Vista, Roraima, Serra do Navio, Amapá, São José de Ribamar, no Maranhão, e Rio Branco, no Acre. Emivaldo, da Silva Guiá, assim como os demais representantes do selo de todos os estados que compõem a Amazônia Legal, estará participando da avaliação qualitativa da edição 2009-2012, a convite do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, para avaliar as etapas do Fórum Municipais do selo Unicef-Município Aprovado, realizados no primeiro semestre, com o objetivo de construir estratégias para cumprimento da metodologia do projeto que garante o direito de crianças e adolescentes nas áreas de educação, saúde e proteção. Durante a reunião, o representante de Tocantinópolis, Emivaldo Aguiar, apresentará os resultados obtidos nos fóruns municipais realizados ao longo do primeiro semestre no município. Tocantinópolis foi uma das cidades do Tocantins a aderir à metodologia do projeto, que prevê uma avaliação quantitativa, a partir do monitoramento de indicadores relacionados aos objetivos de impacto social, levantados a partir de fontes nacionais oficiais de informação e de dados colhidos pelo próprio município, por meio do preenchimento do manual de avaliação da gestão fornecido pelo Unicef. Por estes motivos, foi selecionada entre as demais cidades do estado a participar desse evento, onde mostrará aos demais estados avanços e as metodologias desenvolvidas ao longo da edição 2009-2012. Lembrando que o município está inscrito na edição 2013-2016. A segunda edição do ser Unicef município aprovado na Amazônia foi lançado no mês de novembro do ano passado em Belém e visa certificar internacionalmente os municípios que mais avançam em políticas públicas e ações sociais voltadas à melhoria dos índices e condições de vida de crianças e adolescentes. Os municípios inscritos no programa comprometem-se a planejar e desenvolver ações pelo alcance de objetivos nas áreas de educação, saúde, proteção e participação social de crianças e adolescentes. Então, o Tocantinópolis vai ser a representante do Tocantins na reunião do selo Unicef, que acontecerá em Belém do Pará. Eu vou agora, novamente, para o nosso bloco comercial. Na sequência, eu volto com mais algumas notícias que eu separei aqui para nossos ouvintes do programa e vou liberar o telefone para que os nossos ouvintes participem, ajudem a fazer aqui o nosso programa, porque eu estou aguardando a presença da líder da greve dos educadores da cidade de Guianópolis e já são 8 horas e 31 minutos, até agora ninguém compareceu, acredito que vão falhar com o combinado. Eu havia combinado com a senhora Vilma, que é ex-secretária de turismo lá de Guianópolis. Então, vamos para o nosso bloco comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM. Lembrando que você também pode se transformar no anunciante aqui da Rádio Sucesso FM e colocar seu negócio em evidência. Robert Lancoquim, falando por você. Sou eu mesmo, já estou aqui de volta. Eu quero fazer aqui, diante dos nossos ouvintes da Rádio Sucesso FM, um convite aos vereadores aqui do município de Tocantinópolis, também os vereadores dos municípios 5 vizinhos, onde o nosso sinal da Rádio Sucesso FM está chegando, que quiserem participar de uma entrevista comigo aqui no nosso programa A Hora e Agora, o espaço está em aberto. O assunto será o apoio político dessas lideranças e vereadores, até mesmo os prefeitos também que quiserem participar. O assunto da nossa entrevista será o apoio político deles nesta eleição 2014, porque nós gostaríamos de saber quais os motivos desses políticos estarem apoiando estes candidatos, o que eles prometem de bom para seus municípios e região, e também o que eles, alguns que estão buscando a reeleição, o que eles já levaram de benefício para estas localidades. Então, o convite está em aberto. Eu peço que entre em contato aqui com a Rádio Sucesso FM, caso queiram marcar um dia para a gente fazer essa entrevista. Temos muitos dias daqui para a eleição, então vai dar tempo. Então, o número da rádio, para quem não sabe, é 63-3471-1923, e também pode entrar em contato comigo através do telefone 63-9957-1100. Esse é o meu número da Vivo. Eu tenho também o 63-811-19-0520. Esses dois funcionam também com o WhatsApp, ou Zap Zap, como queiram chamar. Tem também um telefone da Claro. É o número 63-9276-6362. E, por último, eu tenho o número da Oi, que é 63-8441-0195. Então, as lideranças e vereadores, prefeitos, que quiserem vir aqui na Rádio Sucesso FM, neste programa A Hora é Agora, o espaço está em aberto para a gente conversar sobre o apoio político nesta eleição de 2014, porque, com certeza, os eleitores estão querendo saber quais os motivos deles estarem apoiando certos candidatos. Então, fica aí a dica. Ontem, quando eu saí aqui do programa A Hora é Agora, foi o nosso 34º programa, eu fui até a casa da senhora Lindalva Mendes, que foi a vencedora do sorteio de um celular que foi doado pelo nosso amigo e empresário Jardel, lá da Banca da Praça da Simarim. Quero mandar um abraço aí para todos lá da Banca, lá da Praça da Simarim. O nosso amigo João Costa Parrua, o Maico, o galego da Banca, que acabou de chegar aqui na Rádio Sucesso FM. Também o Francisco, que tem uma banca lá, e os demais vendedores ambulantes lá da Praça da Simarim. Então, eu fui atrás da dona Lindalva, na residência dela, lá na Rua 21 de Abril, mas, infelizmente, a dona Lindalva não estava pela manhã. Então, eu deixei para ir à tardinha, ela ficou sabendo que a gente esteve lá, eu fui lá juntamente com o Jardel, que foi o doador do celular aqui que foi sorteado, e nós entregamos o celular para a dona Lindalva, no período da tarde. Tiramos fotos lá, vamos postar aí no site Toc Notícias e também no Facebook. E lá na ocasião, eu fiz uma pergunta, uma pequena entrevista para a dona Lindalva, para saber da alegria dela de ter sido sorteada aqui no nosso programa Hora é Agora, e ela me falou o seguinte. Eu estou aqui na residência da dona Lindalva Mendes, na Rua 21 de Abril, que foi a ganhadora do celular, que foi doado pelo nosso amigo Jardel, que veio aqui entregar comigo. E eu queria saber da dona Lindalva, qual a alegria da senhora ter ganho o celular do nosso programa Hora é Agora e da Rádio Sucesso FM? Ah, eu fiquei muito alegre, porque ainda não tinham ganhado nada, e resolvi ligar e estou aqui com o celular na minha mão. E o pessoal sempre ligar, que quem sabe uma hora não tenha a mesma sorte que eu tive. Tá certo aí, dona Lindalva. Demoramos para trazer o celular, mas nós trouxemos, né? Porque o sorteio foi no sábado, aí nós demoramos vir. Não, mas não tem problema não. Veio de manhã, eu não estava, mas agora à tarde fiquei em casa para receber meu presente. E eu fico muito feliz e agradeço o senhor Jardel e você, Coquim, por ter vindo na minha casa e entregar pessoalmente. E essa aí foi a dona Lindalva Mendes que falou aqui para os nossos ouvintes quando recebeu o celular que havia sido sorteado no sábado. O sorteio do celular, para quem tiver interesse, está postado no YouTube, também está no site Toc Notícias, no programa de sábado. Foi feito o sorteio. Então, no final da gravação do programa de sábado, eu coloquei a gravação do sorteio que foi filmado, que é para todo mundo ver como que foi o sorteio deste celular que foi doado pelo nosso amigo Jardel. Agradeço ao Jardel por ter feito esse incentivo aqui para o nosso programa A Hora é Agora e presenteou nossos ouvintes. Eu tenho aqui mais uma notícia. Ela é sobre uma audiência pública que discutiu o Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos em Tocantinópolis. Mas eu, antes de ler essa notícia para vocês, eu vou novamente para o nosso bloco comercial. É o último de hoje. E, na sequência, eu vou ler esta notícia e vou liberar o telefone para os nossos ouvintes participarem aqui do programa. Então, vamos para o nosso bloco comercial e os parceiros aqui da Rádio Sucesso FM. Em Tocantinópolis são 8 horas e 43 minutos. Eu tenho aqui também o resultado da Copa Mega Frio Giruíra do último final de semana. Ontem eu falei aqui sobre o Tocantinópolis Esporte Clube que iniciou com vitória. Lá no... Iniciou com vitória o torneio Sub-19 de 2014. Então, agora, eu tenho aqui o resultado da Copa Mega Frio, da sexta rodada. O resultado foi o seguinte. O PVC venceu o Beira-Rio por 2x1. Estes jogos aconteceram no domingo. O PVC venceu a Beira-Rio por 2x1. E a Cidade Alta venceu o Rio Mar também por 2x1. Já o 10 de julho pegou o saco de pancada do Chelsea e venceu por 5x0. O Chelsea parece que, se eu não me engano, não tem nenhuma vitória ainda neste campeonato lá do Juruíra. O B13 venceu também o Mega Frio por 1x0. A organização do campeonato é do nosso amigo Mário Bala. Então, está aí o resultado da Copa Mega Frio Juruíra que eu havia cobrado ontem do meu amigo Neto Costa e ele veio aqui entregar o resultado para a gente. Nós vamos agora para a notícia que eu havia falado antes do nosso bloco comercial, que foi uma audiência pública que aconteceu aqui em Tocantinópolis, onde foi discutida a gestão integrada de resíduos sólidos aqui no nosso município. A Prefeitura Municipal de Tocantinópolis realizou na tarde da última sexta-feira, 22, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, uma audiência pública para a apresentação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, PMGIRS. Na ocasião, os representantes da empresa Naturals Consultorias expuseram um estudo que mostrou detalhes dos processos em debate ao público presente. Estiveram presentes na audiência a primeira-dama e secretária da Mulher, Clemilda Borges, os secretários municipais, Edilson Vieira, Esporte e Juventude, Albertino Cândido, Administração, Maria das Graças Carneiro, Assistência Social, Antônio Queiroz, Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, Darcy Marinho Filho, Obras e Infraestrutura, Oswaldo Brito, do Transporte, Marli Monteiro, da Educação, Emivaldo Aguiar, Assuntos Ecológicos, representante do Naturatins, Lamarco Pimentel, além de funcionários da rede municipal e comunidade em geral que atenderam a convocação para participar do evento. O plano foi desenvolvido de acordo com a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e visa atender aos dispositivos que instituem em âmbito nacional a política de gestão de resíduos sólidos. De acordo com a apresentação do plano de gerenciamento, feita pelo consultor engenheiro ambiental Joab Pereleal, o objetivo do plano é apoiar a implantação de um aterro sanitário do município de Tocantinópolis e buscar a universalização da erradicação do lixão, dos bota-foras e resíduos da construção RCD e a sustentabilidade dos investimentos nas localidades atendidas. Entre alguns dos assuntos que foram abordados por Joab Leal estão a questão da implantação da coleta seletiva, unidades de compostagem, de gestão acelerada, gerenciamento, gestão e administração. Joab destacou ainda que a participação da sociedade é fundamental para executar com sucesso este trabalho. O cenário da gestão de resíduos sólidos em Tocantinópolis evidencia a necessidade da implantação de gerenciamento padronizado que efetive as ações necessárias e obrigatórias e que maximize os pontos positivos. Ou seja, o plano de gerenciamento visa corresponder às necessidades do município e estas serão revistas a cada quatro anos. O plano é apenas um embasamento onde poderá sofrer alterações conforme a necessidade e demanda do município, declarou o engenheiro. Então, essa foi a notícia sobre a audiência pública que aconteceu aqui em Tocantinópolis sobre a gestão integrada de resíduos sólidos. Estou aqui no estúdio da Rádio Sucesso FM, está o nosso amigo Zezinho, empresário forte aí da... Toque Frio, né, Zezinho? É isso aí, o Zezinho veio aqui na Rádio Sucesso FM, está aqui acompanhando o nosso programa A Hora é Agora. Eu tenho aqui, eu tenho aqui uma reclamação, deixa eu ver aqui, tem uma reclamação aqui, mas não estou encontrando, mas eu lembro bem, é uma reclamação sobre o concurso lá de... o concurso da cidade de Porto Franco. Esta já é a terceira vez que eu...